Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robinson Seixas, vocês estão ouvindo aí ao fundo né, meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo, ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tenho me empreendido muito com esse amigo né, Bom dia, hoje são 25 de fevereiro de 2023, estou aqui no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, e aqui uma das cachoeiras, a cachoeira da Cascatinha, Caldas Novas no estado de Goiás, o maior parque termal da terra, águas quentes, aqui é água fria né, aqui é a cachoeira, Cascatinha, Caldas Novas, 25 de fevereiro de 2023, sábado, aqui nessa área aqui, muitas plaquinhas aqui, indicando acesso a trilhas, e encontrei aqui, pessoal aí chegando ó, para conhecer a cachoeirinha, aqui o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, fica apenas a 5 quilômetros do centro da cidade, 5 quilômetros, venha conhecer que isso aqui é lindo, então aqui uma plaquinha aqui, vamos tratar agora de língua portuguesa, uma plaquinha aqui, na trilha, veja aí novamente uma visão da cachoeira lá embaixo ó, aqui é uma área aqui, com mesinhas ó, banquinho, aqui uma plaquinha com um erro de língua portuguesa, vamos entender esse erro aqui, aqui ó, aqui é mais uma trilha, que leva as pessoas a sede, a administração, ao prédio da sede ó, aqui um banquinho, e aqui a placa, veja aqui esta placa ó, aqui um erro de língua portuguesa, vamos ver se você acerta aí qual é o erro, aí diz ó, retorno à sede, Caldas Novas aí, prefeitura, a placa ó, escrito ali, Semar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e aí a plaquinha, escrito assim, retorno, o retorno à sede, olha aí, onde está o erro de português aí gente? O erro aí ó, onde está o erro hein? O erro está na ausência aí da crase ó, na ausência da crase, deve haver uma crase aí obrigatória, retorno, substantivo, o retorno, o retorno à sede, retorno à sede, veja aí, retorno a quê? Essa palavra aí, substantivo retorno, quem retorna, retorna a, exige a preposição a, retorno a quê? Retorno a sobral, olha aí, preposição a, quem retorna, retorna a, pede aí uma preposição, e aí o substantivo, o retorno, retorno, substantivo, pede a preposição a, e essa palavra aí, sede, é uma palavra feminina, não é isso? Aceita o artigo a, você diz assim, a sede, então sede aí, palavra feminina, aceita o artigo a, Então veja, o encontro da preposição a, exigida por retorno, retorno a, preposição a, mais o artigo feminino a, da palavra sede, temos a mais a, e aí existe a fusão, desaparece um a, e fica o acento aí, grave, sobre o a, Então o correto aí seria, retorno a, com crase, sede, retorno a, sede, o a aí com crase, seria o correto, certinho gente? Então aí, mais um vídeo sobre, língua portuguesa, língua portuguesa, a língua portuguesa, é tão difícil, que nela, bota, é algo que se calça, e calça, é algo que se bota, muito obrigado.